Quem aí em casa já fez essa brincadeira com o seu baby, gente? Essa brincadeira chama cama de gato, tá? Você pode usar uma caixinha de sapato, fazer uns furos e a linha que você tem em casa. A gente cruza assim e qual que é o intuito da brincadeira? É estimular a coordenação motora, o raciocínio lógico, o pensamento e a concentração na tomada de decisão para ele tirar os brinquedos daqui, tá vendo? Pega, filho. Deixa reto, mano. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, gente. Ali está mais fácil, aqui está um pouquinho mais confortável. Vamos ver se ele vai conseguir tirar. É paciência. É paciência. Mesmo que ele não consiga tirar agora, vocês viram, pegou lá, tá vendo? Ele vai ficar até ele tirar. Aí, parabéns. O pensamento e a concentração de como que ele vai tirar. E o parabéns? Parabéns. Entendeu? Olha lá, tirou mais um. Vamos, tira mais. É muito importante para as mamães e para os papais que nessa hora tem que ser uma hora dele, né? Isso. Então, é a hora que você tem que ficar aqui incentivando. Olha, está vendo? Ele colocou a mãozinha lá dentro. Olha lá, já tirou mais um. Dá esse para a mamãe? É. Como é que chama isso aqui? Cama de gato. Obrigado.